Então galera, esse aqui é um vídeo para explicar para vocês o que está acontecendo aí comigo, né? Porque muita gente tem me perguntado o que está acontecendo, se eu resolvi os problemas que eu estava tendo, né? Porque eu ainda estou com eles. E infelizmente é um vídeo que poucos vão assistir, né? Porque se nos primeiros 5 segundos eu já digo que não é vídeo de plantas versus homens, então ninguém vai assistir no meu canal praticamente, né? E esse é um dos motivos, né? Que eu estou com os problemas que eu estou é por causa disso, mas enfim. Primeiro eu vou falar para vocês a situação que eu estou, a situação atual, o momento atual. E depois eu vou falar para vocês de por que que eu cheguei nesse ponto, quais foram os motivos e por que que dificilmente eu vou conseguir sair dessa. Acontece o seguinte galera, dia 20 foi o vencimento do meu aluguel e eu não tive dinheiro para pagar. O meu aluguel completo, faltou quase 500 reais, porque eu já tinha gastado dinheiro para pagar internet e luz que estavam atrasados, se não, se não iam cortar. Inclusive agora, hoje, vence a minha conta de luz de novo e depois de amanhã vence a minha internet. Eu não vou ter dinheiro para pagar também. Todo meu dinheiro atual é 600 reais, que não é suficiente para pagar o meu aluguel. Porque não é só o aluguel, tem o IPTU, porque não sei se vocês sabem, existe um imposto chamado IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, que todo início de ano, quem tem imóvel ou aluga imóvel é obrigado a pagar. E é um valor relativamente caro, é quase o valor do aluguel todo. Então, ele é parcelado em várias vezes. Então, por esse motivo, tem um adicional no meu aluguel nesses primeiros meses do ano, que é relativo ao parcelamento do IPTU. E é por esse motivo que o meu aluguel está mais caro ainda do que o normal. E é por esse motivo que faltou dinheiro. Que falta ainda 500 reais, quase 500 reais, né? E eu não consegui emprego, né? Eu não consegui emprego ainda. E às vezes eu vejo aí uma galera, gente que tem 10, 12 anos de idade, 14 no máximo, né? Porque a partir de 14 anos o cara já consegue enxergar as coisas melhor. Mas até os 14 anos de idade, é tudo fácil na vida, né? Vive embaixo da asa do papai e da mamãe. Então, é tudo fácil, né? Vive de graça. Acha que conseguir emprego é assim, né? Depois de 5 anos fora do mercado de trabalho, mais de 5 anos, numa época que não tinha oferta de emprego, e eu ainda tenho que conseguir um emprego com um salário que seja compatível. Não adianta eu trabalhar por um salário mínimo. Se eu trabalhar por um salário mínimo, eu não consigo. Eu não consigo pagar as contas. Ou vocês não sabem que salário mínimo no Brasil é um salário de miséria? Olha, eu achei vários empregos aí por salário mínimo, por 1.400, por 1.500, até 1.600, e não dá. Simplesmente não dá. Vocês acham que 1.600 é muito dinheiro? Não é. Não é. Eu preciso ganhar pelo menos 1.800 a 2.000 para conseguir sobreviver. E olha, eu não tenho carro, tá? Eu moro num apartamento aqui que eu não tenho grandes luxos, tá? Não pense assim que eu moro em mansão, não, tá? Não pense que eu moro em mansão que eu não moro em mansão, não. E eu já tô nessa situação aí desde final de 2020, porque em 2020 minha placa de captura estragou. Se vocês acompanhavam lá o Crashing Racing, vocês vão se lembrar que foi num vídeo de Crashing Racing que eu até publiquei um aviso no Facebook dizendo olha, olha como é que tá minha placa de captura. Não tem mais condição. Não consigo fazer ela funcionar mais. E aí o que que aconteceu? Como a pressão existe, sempre existiu, em cima de mim pra gravar vídeo de Plants vs Zombies, e só tinha jogador de Plants vs Zombies no console, eu precisava de uma placa de captura. Porque no PC não dava pra gravar. Se eu fosse gravar no PC, eu ia gravar coisa de single player, jogador sozinho, né? Eu ia jogar sozinho, modo história e tal. Então o que que eu fiz? Eu pedi um empréstimo, eu pedi um empréstimo pra comprar uma nova placa de captura. E comprei. Só que nesse momento eu pedi pros meus inscritos que me apoiassem. Pô cara, ajuda aí. Eu não posso fazer vídeo só de Plants vs Zombies. Eu tenho que fazer vídeo de outros jogos pra fazer o canal rodar, pra fazer o canal continuar, pra eu poder pagar o empréstimo e continuar sobrevivendo, e continuar mantendo o canal. Porque se eu morrer, se eu não tiver dinheiro suficiente pra viver, o canal sai fora. E aí não vai ter vídeo de... nem dos jogos que eles não têm interesse, e muito menos de Plants vs Zombies. Mas adiantou falar isso? Adiantou? No tempo que eu não tive placa de captura, que eu tive que gravar o jogo do... o Plants vs Zombies do PC, modo história, um monte de gente não assistia. Porque eles queriam o PVP. Porque, infelizmente, é a geração do PVP. Eles queriam o PVP. E no PC não tinha jogador pra jogar o PVP. Então eu tinha que jogar o modo história. E eu pedia apoio. Cara, me ajuda. E aí o que que faziam? Tinha uns que eram babaca e burro, o suficiente pra ir lá e tentar prejudicar os meus vídeos de outros jogos. Naquela clara tentativa que existe desde que o YouTube é YouTube, de, não, se eu gosto do conteúdo de um canal, eu vou tentar derrubar o resto do conteúdo pra forçar o YouTuber a fazer só o que eu gosto. Um tiro no pé. Mas adianta? Adianta explicar pra burro que burro é burro? Não adianta. Não adianta dizer, não faz isso. Vocês estão dando um tiro no pé. Vocês vão ficar sem o canal. E vocês vão ficar sem o canal que faz o vídeo do jogo que vocês querem. Vocês deviam apoiar o cara. Mas não. Vocês egoisticamente, covardemente, porque estão na internet, a dezenas, centenas, milhares de quilômetros de distância, embaixo da asa da mamãe, escondido no anonimato da internet, tentando prejudicar a pessoa que faz o vídeo do jogo que vocês gostam. Aí tudo bem. Tá? Aí tudo bem. Desde 2017, a situação já não estava boa. Porque em 2017, o palhação do Pio de Pai fez uma piada sobre judeus lá no canal dele. E aí aconteceu um grande problema no YouTube, que foi as empresas retirarem as propagandas porque não queriam associar as marcas delas com uma plataforma que fazia piadas com judeus. E aí quem não tinha nada a ver com a situação se ferrou. Foi por isso que em 2015, 2016, eu vivia muito bem no YouTube. Mas a partir de 2017, a casa começou a cair. E aí em 2017, eu tinha que fazer só o vídeo do jogo que os meus inscritos interessavam, que era Plants vs Zombies. Se não, não sobrevivia. Só que quando eu pedi a ajuda para esses inscritos de Plants vs Zombies, não me ajudaram. Por quê? Porque 90% dos inscritos no meu canal é sanguessuga. Tem um monte de gente boa aí no meu canal? Tem. Tem um monte de gente que me ajudou, inclusive com doações, aí nesse tempo. Senão eu provavelmente nem tinha mais internet aqui para fazer esse vídeo para vocês. Tem. Tem um monte de gente que me ajudou. E eu agradeço pela ajuda de vocês, mas infelizmente vocês são uma minoria muito pequena no meu canal. A maioria dos inscritos no meu canal é sanguessuga. Eles não se importam se eu estou morrendo, se eu estou vivendo, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou doente, se eu estou com saúde. Se eu fizer o vídeo que eles querem, está de boa. Se eu não fizer, então não está de boa. Vou me desinscrever do canal e abraço. É isso que eles fazem. E aí tem gente que diz, ah, mas tu tem que fazer vídeo com facecam, tu tem que aparecer para as pessoas começarem a gostar mais de ti. Meu amigo, aceitem a realidade. No YouTube, só é amado quem tem cabelinho pintado. É por isso que o canalha do Felipe Neto tem sei lá quantos milhões de inscritos, porque ele ganhou um inscrito na base do cabelo pintado. E o cara hoje que quer ser relevante no YouTube com gameplay tem que pintar o cabelo. E eu vou contar uma história aqui para vocês. O meu pai e a minha mãe também trabalhavam em circo, mas nenhum deles era palhaço. O meu pai fazia truques de mágica e trabalhava no trapézio. Mas nunca foi palhaço. E eu não vou ser palhaço. Não vou ser palhaço de festa de criança. com o cabelinho pintado. Se tem gente que quer se submeter a isso por dinheiro, que faça. Eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas eu não vou fazer isso aí, cara. Eu não vou fazer isso aí. Porque eu acho que a gente precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro, sim. Mas dinheiro é o esterco do diabo, cara. Dinheiro é o esterco do diabo. É por causa de dinheiro que as pessoas matam. É por causa de dinheiro que as pessoas morrem no mundo. Na maioria das vezes. E é por causa de dinheiro que eu estou nessa situação que eu estou agora. que eu estou fazendo isso aí, cara. Ah, mas dinheiro compra felicidade. Ah, dinheiro não compra felicidade, mas manda trazer. Mentira. Mentira. Dinheiro é o esterco do diabo. Eu odeio dinheiro. Infelizmente, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Mas eu odeio porque eu sei o mal que faz para a raça humana o maldito do dinheiro. E daí a última pessoa que podia me ajudar com o dinheiro eu entrei em contato com ela e ela se recusou a me ajudar. Porque ela quer me ajudar mas nos termos dela. E daí o que acontece é o seguinte ela não quer me ajudar com o que eu preciso de imediato. Ela quer me ajudar com uma coisa um plano para o futuro. se eu não tiver presente eu não vou ter futuro. Isso ela não entende. Mas na cabeça dela eu não mudo porque eu não quero. E daí a conclusão que eu chego a respeito dessa pessoa de todas as vezes que ela me ajudou é que ela não estava me ajudando para me ajudar. Pelas crenças religiosas dela ela me deu entender que ela ajuda as pessoas de acordo com o que ela falou ela ajuda as pessoas como uma missão pessoal em busca de redenção em busca da própria salvação. Ela não faz pelos outros ela faz por si própria. se não é isso porque eu não sou o dono da razão eu não sou o dono da verdade se não é essa verdade mas sinto muito infelizmente é isso que me faz parecer é isso que ela me faz parecer então eu acho assim cara eu já ajudei pessoas em raros momentos que eu nunca tive grandes condições de ajudar ninguém mas nas vezes que ajudei eu nunca esperei uma recompensa para mim ajudei porque eu fiquei com pena porque eu achei que a pessoa precisava de ajuda porque a pessoa me pediu ajuda mas nunca ajudei pedindo um retorno para Deus ou pedindo um retorno para a própria pessoa ou impondo condições para eu ajudar aquela pessoa a pessoa me pedia ajuda eu pedia ajuda me pedia ajuda eu ajudava dentro do que eu podia fazer dentro do que eu podia ajudar mas nunca eu botava condições a minha condição era o meu limite e essa pessoa a quem eu pedia ajuda ela não tem ela não tem limites para me ajudar os limites que ela tem para me ajudar são impostos por ela própria é ela que bota esses limites era uma era uma pessoa que eu considerava que era minha amiga mas depois eu vi que não eu vi que não ela está em busca da própria salvação e não da minha então esse é o tipo de pessoa que eu não posso contar e assim são os inscritos do meu canal a maioria volto a dizer tem muita gente boa no meu canal tem mais de 400 mil pessoas inscritas no meu canal se 10% for gente boa já são 40 mil pessoas é um número grande mas infelizmente os outros 90 mil são os babacas sanguessuga e é por esse motivo que às vezes eu dizia isso já faz muito tempo eu dizia que ter um milhão de inscritos não vale a pena porque se em 400 mil inscritos eu tenho 390 mil inscritos babaca em um milhão de inscritos eu teria 900 mil inscritos babaca é quase o dobro entende? então quantidade não é qualidade cara eu vejo vocês na geração de vocês aí eu sou mais velho eu posso falar dessa forma eu vejo vocês dando muito valor a quantidade a tamanho a número isso não é qualidade cara isso não é qualidade eu vejo muita gente no youtube seguindo cegamente o que caras com milhões de inscritos falam porque simplesmente o cara tem milhões de inscritos se o cara tem milhões de inscritos então é porque ele tem razão eles não levam em consideração o fato que se o cara tem milhões de inscritos hoje em canais de gameplays se o cara tem milhões de inscritos hoje é porque ele começou no início lá quando não tinha concorrência faz um canal de gameplays agora pode pegar o cara que for faz um canal de gameplays agora vamos ver quanto tempo ele leva para chegar em um milhão de inscritos não vai chegar não vai chegar aí meu soma tudo isso soma tudo isso com a idiotização do tiktok e dos shorts aí a china porque eu não sei se vocês sabem mas o tiktok é de uma empresa chinesa a china e os estados unidos são uma guerrinha comercial desde 2016 e aí o tiktok está dominando esse lance aí dos vídeos curtos e aí os estados unidos não querem que a china ganhe em cima disso e o que que botou o seu principal jogador na luta botou o youtube para fazer shorts e combater o tiktok antes que o tiktok conquiste o mundo inteiro né e aí o que que acontece vocês acham que o dinheiro para pagar os caras que vão fazer shorts sai do governo dos estados unidos vocês acham que sai do bolso dos caras do youtube ou vocês acham que sai dos canais normais é dos canais normais que está saindo a minha renda no youtube mesmo quando eu faço vídeo normalmente é menos da metade do que era em 2018 2019 menos da metade menos da metade e aí como é que o cara vai sobreviver desse jeito não tem como sobreviver cara e é por isso que eu estou aí com esses problemas pedindo empréstimo bancário que eu já não tenho mais onde pedir empréstimo bancário porque todo empréstimo bancário que eu pedi eu já empenhei pagando conta não tenho mais dinheiro eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel eu não tenho dinheiro para pagar a internet a luz o meu condomínio é no dia 10 do mês que vem eu não vou ter dinheiro comida eu tenho para mais umas duas ou três semanas de comida estocada ali que basicamente é arroz e macarrão e os 600 reais que eu tenho e valeu amiguinho e é isso aí e mesmo que eu consiga emprego amanhã eu ainda vou levar 30 dias para receber o primeiro salário no mínimo 30 dias para receber o primeiro salário conclusão não vai não vai ser não vai ser suficiente e daí eu me lembro de uma história lá em 2017 que tinha um que tinha um youtuber que era metido a sniper no 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 battlefield como queiram falar que era metido a sniper não sei o que hoje ele é cheio das historinhas lá de depressão não sei o que que em 2017 ele fez em 2017 tá você se lembra de ter pedido alguma coisa no meu canal em 2017 você se lembra de ter pedido em 2018 2019 2020 2021 2022 o único momento que eu vim pedir ajuda financeira para vocês foi agora quando eu já não tenho mais dinheiro para nada nada em 2017 esse cara fez um vídeo por causa daquela palhaçada do Pio de Pai em 2017 que caiu a renda dos canais e muita gente pulou fora do youtube naquela época e eu continuei em 2017 esse cara fez um vídeo fazendo um apelo para que os inscritos dele ajudassem com doações porque coitado ele não tinha dinheiro nem para tomar uma cervejinha no fim de semana e o que que os caras fizeram foram lá e deram dinheiro para ele para ele tomar uma cervejinha no fim de semana em 2017 cara eu já estava com um problema financeiro já estava começando a ter os problemas financeiros aguentei calado aguentei no osso não pedi nada a ninguém em 2018 a mesma coisa em 2019 a mesma coisa 20 a mesma coisa 21 a mesma coisa 22 a mesma coisa a única coisa que eu pedi nesse tempo foi ajuda dos inscritos com apoio que não era financeiro ajudem o canal assistam assistam os vídeos deem like nos vídeos para 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 que eu consiga continuar com o canal o que que alguns malditos faziam e lá e dava o dislike para tentar derrubar o vídeo não que isso fosse para ficar tanto o vídeo mas a intenção cara a intenção é que conta sabe quando eu vejo pessoas no meu canal tentando derrubar o conteúdo no meu canal simplesmente porque são covardes porque são babacas porque são egoístas porque estão embaixo da saia da mamãe a mil quilômetros de distância isso entristece mais ainda isso que me tira a vontade de gravar vídeo e agora eu estou fazendo um teste aí eu fiz três vídeos de destiny 2 sem comentar só para ver o que vai acontecer e é claro como não é um vídeo de plantas versus zombies ninguém assiste ou poucos assistem e poucos vão lá e comentam e poucos vão lá e dão like e muitos se desinscrevem do canal porque o meu sangue acabou não tem mais sangue para sugar é triste cara é triste mas a culpa de tudo isso não é minha eu nunca fiz nada de errado e tem gente que diz assim mas a culpa é tua porque tu fez os vídeos de plantas versus zombies sim eu fiz 1200 vídeos de plantas versus zombies porque eu acreditava que a franquia ia para frente mas a maldita da EA e tem gente que não entende isso ou não quer entender ou não quer saber a maldita da EA comprou a PopCap para meter microtransação nos jogos quando não deu certo eles abandonaram a franquia e vão matar a PopCap eles vão fechar a PopCap vocês podem ter certeza se o jogo de celular deles lá que sei lá plantas versus zombies 3 não render um bilhão de dólares em um ano eles vão fechar a PopCap é para isso que eles compraram para acabar com a franquia do plantas versus zombies o plantas versus zombies guarda no Warfare 2 os servidores são uma vergonha no Brasil não dá para jogar não dá para jogar tá e um dos motivos disso é por causa da própria geração babaca que fica me caçando nas partidas eles fazem de tudo chega a jogar em grupo para querer me pegar por quê? porque eles querem ficar famoso já teve gente falando isso nos comentários ah a gente faz isso porque a gente quer ficar famoso eles querem ficar famoso querem ficar famoso sendo babaca querem ficar famoso atrapalhando o trabalho de uma pessoa é isso é dessa maneira que querem ficar famoso resumindo não dá para jogar na América do Sul por causa desse motivo e tem pouca gente jogando na América do Sul por quê? eu não sei se você se lembra mas no início do plantas versus zombies guarda no Warfare 2 tivemos um problema com as rosas que são personagens do jogo e no primeiro mês sim eles levaram quase um mês para consertar isso a galera abandonou a galera abandonou o jogo e aí as poucas pessoas que jogavam na América do Sul foram jogar na América do Norte no servidor do leste da América do Norte que é o servidor mais próximo tirando a América do Sul só que daí o pingue era 170 e no oeste da América do Norte o pingue era quase 200 tá tudo bem por um tempo eu ainda consegui jogar nesses pings só que daí o que que a engraçadona da EA fez bloqueou o servidor da América do Norte para quem jogava na América do Sul e aí o que que eu tive que fazer para não ter que jogar na América do Sul eu tinha que jogar no servidor da Europa mais de 200 de pingue e os servidores lagados jogo desbalanceado jogo sem atualização jogo sem nenhum controle sobre hack eu jogava cada 10 partidas eu tirava uma que não tinha um cara usando hack e aí porque as pessoas falam assim ah mas se eu tivesse continuado com plant versus mas como que eu vou continuar com uma franquia abandonada com uma franquia morta como plant versus zumbies não dá para comparar com League of Legends com Fortnite com até com Overwatch 2 ou com qualquer jogo ou com Destiny 2 que é o jogo que eu jogo que toda hora está recebendo atualização toda hora toda hora está tendo balanceamento toda hora está tendo manutenção de servidor toda não não a EA mantém os servidores lá do do plant versus zumbies ligado porque se aparecer algum idiota para comprar moeda lá e dar dinheiro para eles valeu mas fora isso eles não fazem nada nada um jogo live service né que é o que deveria ser ele não pode ser abandonado desse jeito é impossível produzir conteúdo desse jeito e mesmo porque eu já fiz mil e duzentos vídeos não tem mais o que fazer não tem novidade o jogo já já não tem atualização uns quatro anos pelo menos e acreditem tem gente que não só me pede plant versus zumbies garden warfare 2 mas plant versus zumbies garden warfare 1 que é o jogo mais balanceado que tem porque quando eles estavam balanceando aquele jogo a EA mandou eles fazerem o garden warfare 2 e eles pararam o balanceamento e é por esse motivo que os zumbis naquele jogo são muito mais fortes que as plantas porque eles balancearam primeiro as plantas e depois iam balancear os zumbis mas adianta falar isso adianta eu que tenho conhecimento sobre o jogo que tenho conhecimento sobre a franquia falar isso para os caras não o que importa é a skinzinha o que importa é o gráficozinho colorido se o jogo é bom não importa se o jogo tem conteúdo não importa se o jogo tem atualização se o jogo tem manutenção se o jogo tem balanceamento nada disso importa aí fica difícil cara fica difícil tantos projetos cara tantas coisas eu tentei nesse canal tantas coisas eu tentei nesse canal trouxe tantos jogos legais não dava uma mínima não dava uma mínima ainda tinha uns babaca que tentava derrubar ainda eu olha eu sinceramente eu não sou uma pessoa de guardar rancor não mas eu espero que esses desgraçados que fizeram isso aí queimem no inferno tá porque não existe coisa pior para um ser humano do que ser covarde não existe coisa pior do que ser humano do que ser covarde e eles vão ver e eles vão ver porque eles não vão viver embaixo da saia da mamãe para sempre e na vida não tem lugar para covarde não tem lugar para covarde na vida vocês podem guardar o que eu estou falando para vocês vocês que são desse jeito vocês vão se ferrar muito mais do que eu estou me ferrando mas muito mais enfim eu na opinião de alguns devia pedir mais ajuda mas eu sou eu sou de uma família bem pobre cara quando eu era criança não tinha nada a minha família começou a melhorar a situação quando o meu avô conseguiu um emprego melhor eu tinha por volta de 14 anos e quando eu tinha 16 anos eu comecei a trabalhar e aí eu consegui ajudar um pouco mais a minha família e foi daí que a minha família começou a melhorar a situação e eu sempre fui assim cara não é uma questão de orgulho é uma questão de dignidade é uma questão de honra de não ficar implorando pela ajuda dos outros porque eu não sou a única pessoa do mundo com problemas eu sei que as pessoas tem seus problemas eu sei que a situação no Brasil não é boa então me dói ficar pedindo ajuda para as pessoas toda hora porque eu sei que muitas vezes elas não têm para me ajudar e isso às vezes até deixa elas tristes porque pode parecer incrível mas tem alguns que gostam de mim pelas coisas que eu falava pelos valores que eu defendia alguns ainda gostam de mim são poucos mas alguns gostam e eu sei que tem pessoas que ficam frustradas de não poder me ajudar então é por isso que eu não não fico pedindo ajuda direto mas a minha situação é essa você sabe qual é o meu pix é pampagameplays arroba gmail ponto com e olha não me dá prazer e não acho nada bom ficar falando isso mas eu não tenho outra opção então se vocês puderem se vocês puderem me ajudar me ajudem no pix pelo amor de deus que eu não tenho mais dinheiro acabou eu me endividei por causa de plantas versus homens e a galera de plantas versus homens é a galera mais sanguessuga que tem no meu canal eles não estão nem aí não todos é claro mas 90% eu não sei como é que vai ser daqui pra frente tá porque o sistema de membro do canal não deu certo eu tentei eu tinha calculado um número de membros de 300 pra conseguir manter o canal e e conseguir ânimo né porque ter um canal de gameplay meu amiguinho não é só se empenhar não é só ah não eu vou gravar 3 vídeos por dia não é só isso a gente tem que estar feliz quer dizer feliz não tem que estar extremamente triste tá tem que ter um mínimo de controle pra gravar um vídeo e parecer que está animado parecer que está feliz pelo menos isso porque se não se a gente grava um vídeo desanimado aí os caras vêm e dizem assim tem que se animar mais no teu vídeo tem que gravar um vídeo mais animado entende agora eles não me perguntam por que que eu estou desanimado no vídeo eles vêm e me dizem tem que gravar um vídeo mais animado então não é só uma questão de empenho não é só uma questão de agenda tá inclusive essa pessoa que me ajudava na verdade tentando ajudar a si própria ela achava que eu não fazia as coisas por causa disso porque eu não queria eu não fazia simplesmente porque eu não queria porque eu não estava com vontade a geração de vocês chamam isso de depressão na minha época quando eu era criança não tinha isso isso se chama tristeza isso se chama não ser feliz cara isso se chama viver uma vida amargurada e eu já perdi tanto na minha vida cara vocês não fazem ideia vocês não fazem ideia mas fica a dica como vocês gostam de falar fica a dica porque eu nunca falei de família no meu canal por que será né e agora eu estou nessa situação e eu sou sozinho no mundo cara não tenho quem me ajudar não tenho papai nem mamãe para me ajudar isso aí já era há muito tempo então eu não sei como é que vai ser daqui para frente no canal o sistema de membros falhou não adiantou fazer vídeo exclusivo para membros os membros não assistem eu só perdi meu tempo em fevereiro fazendo vídeo exclusivo para membros o canal afundou mais ainda no algoritmo do youtube porque o vídeo para membro não entra no algoritmo do youtube o canal decalou mais ainda e todo vídeo que eu faço todo o aviso que eu dou na aba comunidade sempre tem alguém lá volta com plantas versus zombies volta com plantas versus zombies guarda no offer 2 ou então é aqueles faz tempo que eu não vi o teu canal eu assistia quando tinha plantas versus zombies hoje eu tenho 18 anos mas na época eu tinha 12 anos assistindo seus vídeos plantas versus zombies e é assim que esse é o meu valor para a galera do youtube eu sou um uma peça de museu de museu de museu então com toda essa situação fica difícil de continuar entende difícil de continuar cara não é só uma questão de eu não querer ou de eu não estar feliz é uma questão de eu não ter mais dinheiro para pagar as coisas é uma questão de eu não ter mais dinheiro cara não tem mais como sobreviver daqui a poucos dias já vão mandar aviso de corte de internet e aí como é que eu vou mandar vídeo para você sem internet daqui a poucos dias um pouco mais leva algumas semanas vão mandar aviso de de corte de energia elétrica e aí o meu aluguel daqui a alguns dias a imobiliária vai me mandar um e-mail perguntando o que aconteceu já fala os dias que não que está atrasado porque eles vão tolerar por uns 3 4 dias o aluguel atrasado depois disso meu amigo eles vão me perguntar o que está acontecendo e aí meu para uma para uma imobiliária lançar a desculpinha de que ah não o proprietário do teu apartamento vai precisar do apartamento para uso próprio então tu vai ter que sair para a imobiliária lançar esse papinho é a coisa mais fácil que tem basta tu dizer que tu não tem dinheiro para pagar o aluguel porque os caras não estão nisso aí por caridade entendeu se eu disser para eles olha eu não paguei o aluguel porque eu estou com dificuldade financeira ah tu está com dificuldade financeira tu não pagou agora então provavelmente vai pagar mês que vem então vamos lançar o papinho e aí eu vou para onde vou morar na rua vou morar na rua eu já vou ter que começar a vender as coisas dentro de casa como se eu fosse um drogado só que em vez de vender as coisas dentro de casa para comprar droga eu vou ter que vender as coisas dentro de casa para comprar feijão com arroz nem gás eu tenho mais eu estou cozinhando só no micro-ondas é arroz no micro-ondas e macarrão no micro-ondas se o meu micro-ondas pifar eu vou ter que comer só coisa fria pão sei lá toda essa situação por causa de plantas versus homens toda essa situação por causa dos shorts do youtube por causa da guerrinha comercial entre estados unidos e china por causa das decisões gananciosas da EA nada disso é culpa minha eu não errei em nenhum ponto tudo que eu fiz no meu canal eu fiz da forma correta eu tentei mostrar os jogos tentei abrir os olhos das pessoas para que existem outros jogos no mundo não só plantas versus homens mas não o que importa é skin tanto é verdade tanto é verdade que quando saiu um novo jogo que os próprios fãs da franquia ajudaram a quebrar os caras não gostaram do jogo porque não tinha variantes as variantes que a galera chama do plantas versus zombies do Garden Warfare 2 são os personagens e é por isso que tem 121 personagens no Garden Warfare 2 porque tem as tais das variantes imagina se eles não aceitaram o o Battle for Neighborville porque não tinha esse tanto de personagens tinha uns 20 no máximo imagina como que eles vão aceitar um jogo que não seja um Garden Warfare 3 e é claro que um Garden Warfare 3 teria que ter mais personagens ainda então pensa se os caras já não balanceiam um jogo com 121 personagens vocês acham que eles iam balancear um jogo com 170 um jogo de tiro para balancear meu amigo não é um League of Legends o League of Legends é um jogo de point and click o cara sai clicando na tela e acabou não tem a interação que tem num num jogo de tiro como Overwatch como como o plantas versus zombies que são hero shooters que são jogos de tiro onde os personagens tem habilidades essas habilidades causam dano então não é uma coisa como CS que todo mundo dá tiro e todo tiro é igual só o que muda é o dano das armas não e aí não adianta a galera do League of Legends se revoltar comigo dizendo isso é mais fácil balancear o League of Legends eu não estou dizendo que é fácil eu estou dizendo que é mais fácil do que um jogo hero shooter um jogo de tiro de heróis vocês acham mesmo que os caras iam balancear um jogo com 170 personagens se eles já não balanceiam mais eles largaram de mão então é óbvio que não vai ter um Gardner no Warfare 3 é óbvio que não vai ter mais nenhum jogo de tiro de plantas versus zombies porque o Battle for a Neighborville fracassou por conta dos próprios jogadores de Gardner no Warfare 2 que não aceitavam a corrida que não aceitavam que não tinha variante ah não mas lá tem corrida no Gardner no Warfare 2 não tem corrida pô caiu na realidade qual jogo de tiro que não tem corrida ah mas lá no Battle for Neighborville os caras saem correndo e eu não consigo acertar se adapte não queira que o mundo se adapte ao teu estilo se adapte ao mundo ou vocês vão querer me tacar a linguagem neutra também ai eu acho que tem que falar todes então todo mundo tem que falar todes não então cara o problema é tudo isso aí e a mentalidade dessa geração atual também faz parte do problema porque infelizmente a internet é um agente desumanizador eu quando eu era criança não tinha internet e eu ia lá pro campo de futebol jogar futebol no barro lá chovendo chute na canela e tudo mais e quando a gente brigava resolvia na pancada lá davam socos aí no outro dia estavam se abraçando não tinha esse problema a gente resolvia lá na hora as diferenças e ninguém morreu ninguém matou e todo mundo era amigo e a amizade era muito melhor hoje em dia eu vejo todo mundo com o celular na mão e parece que são escravo daquilo os caras deram vazão pro tiktok existir porque simplesmente tinham preguiça de virar o celular de lado pra assistir um vídeo e daí então surgiu o tal do vídeo em pé porque é uma geração que tem preguiça de girar o celular pra assistir o vídeo no formato tradicional que eles preferem ver um vídeo cortado das laterais do que teu trabalho de virar o celular e aí o maldito do tiktok teve êxito e agora o youtube amando dos estados unidos que é combater e é com isso que estão afundando todos os canais do youtube que não sejam de shorts e aí tu vai ver os shorts são as coisas mais absurdas idiotas que não tem nada de conteúdo é cara dando um foot pra acertar numa latinha pra acertar numa lata de lixo a 50 metros é uma meninha dançando lá de perna de fora fazendo uma dança ridícula é casalzinho fake fazendo não o casalzinho em si fake mas é casalzinho fazendo briga de casal fake olha eu vou ali na casa da minha amiga como assim tu vai na casa da tua amiga é triste cara é triste sabe e daí é um conteúdo que não faz ninguém pensar eu faço vídeo de gameplay ok não é a coisa mais educativa do mundo eu não vou dizer que é mas meus vídeos de gameplay de qualquer jogo que eu teria feito é mil vezes mais educativo do que um short porque faz as pessoas analisarem como aquilo funciona faz as pessoas pensarem como aquela história vai se desenvolver faz as pessoas pensarem e não ficar que nem os idiotas assistindo um vídeo um minuto atrás do outro atrás do outro atrás do outro atrás do outro e ficam duas três quatro cinco horas por dia nisso é uma geração fadada assediota que futuro vocês vão ter cara e daí vocês vão morrer muito depois de mim porque vocês são mais bem mais jovens que eu na média mas vocês vão morrer ouvindo o que eu ouço desde que eu sou criança o Brasil é o país do futuro o Brasil é o país do futuro nunca é o país do presente sabe por quê? porque brasileiro é o povo mais burro do mundo é o povo que pensa que é o mais inteligente que pensa que é o mais simpático que pensa que é o mais esperto que pensa que é o mais bonito mas não é na cabeça do brasileiro Deus é brasileiro até Deus é brasileiro enquanto o Brasil tiver esse povo que no mínimo metade da população do Brasil quer viver às custas do governo ou seja mamando nas tetas de auxílios e ajudas emergenciais ou seja fazendo concurso público pra ficar sentado numa cadeira num escritório ganhando 10 mil por mês com estabilidade e aumento de salário todos os anos enquanto o brasileiro tiver essa mentalidade o Brasil nunca vai ser o país do presente vai ser sempre o país do futuro enquanto vocês ouvirem idiotas que não sabem o mínimo de videogame dizer pra vocês que ah jogo espacial futurista é ruim e vocês forem atrás que nem uns patinho enquanto isso acontecer enquanto vocês não tiverem opinião própria não analisarem as coisas não pararem pra assistir um vídeo ficar assistindo um vídeozinho de um minuto vocês nunca vão ter um raciocínio pra analisar se uma coisa é boa ou se é ruim vocês vão sempre depender dos outros dizer pra vocês o que vocês tem que fazer vocês vão ser sempre depender de se encostar no governo de uma forma ou de outra ou com auxílio emergencial ou fazendo fazendo o concurso público pra ter estabilidade ou seja vocês vão mamar nas tetas do governo e aí vocês acham que isso ajuda o país vocês acham que isso ajuda e aí é claro que assistindo short que consciência política que vocês vão ter vocês vão ter a mesma consciência política dos pais de vocês olha os pais de vocês em quem que eles votaram nas eleições nas eleições passadas tá não tô aqui defendendo o governo A governo B não tô defendendo ninguém não não faço parte dessas coisas aí não mas os governos dos últimos 20 anos ajudaram o Brasil em alguma coisa ou só afundaram o Brasil quem elegeu os pais de vocês e vocês vão eleger políticos piores ainda porque vão ficar nessa de ah não esse cara aqui ele vai defender o funcionalismo público ah né esse cara aqui vai dar auxílio emergencial e assim vocês vão isso vai quebrar o governo vai quebrar o lado financeiro do país o país nunca vai se desenvolver enquanto isso os políticos que vocês vão botar lá vão roubar milhões milhões bilhões de reais enquanto isso os caras se contentam em ganhar 600 reais por mês ah eu tô ganhando 600 reais por mês então tá de boa ah mas o fulano lá tá roubando 100 milhões por mês ah mas eu tô com os meus 600 reais por mês então tá de boa e é isso que vocês vão ter cara infelizmente é isso que vocês vão ter então o meu problema não é só o meu problema o meu problema é o mundo que está com problema o mundo já não é um lugar para pessoas como eu o mundo é um lugar para pessoas cegas se eu vivo de olhos abertos então não é um lugar para mim eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui pra frente eu não sei como é que vai ser o meu canal eu não sei nem pra falar a verdade eu não sei nem quantos estão assistindo aqui esse vídeo ouvindo o que eu tô falando porque afinal de contas não é um não é um um short né não é um vídeo de um minuto e eu não tô aí de cabelo empintado não tô fazendo dancinha com as pernas de fora não tô fazendo novelinha com a minha esposinha novinha dizendo que eu vou lá na casa da vizinha né não tô falando nada disso não tô chutando latinha em lata de lixo a 50 metros de distância é triste cara a minha vida é triste não é só por causa da situação que eu tô é de ver o mundo como tá cara é de ver a geração de vocês como é e quando eu falo isso eu tenho certeza mas certeza que vai ter gente que vai ficar irritada porque infelizmente é uma geração que não pode ser contrariada não pode ser contrariada olha eu vou dizer pra vocês quem me dera na vida se toda vez que eu tivesse errado em alguma coisa tivesse alguém pra me dizer cara tu tá errado nisso que tu tá fazendo eu pelo menos ia desconfiar que aquela pessoa tinha razão mas a geração atual não cara não se pode falar que estão errados não se pode falar que eles não têm razão o que eles falaram a gente tem que dizer sim senhor e balançar a cabeça positivamente e baixar a cabeça depois sim senhor majestade porque senão o cara é um monstro o cara tem que ser cancelado olha abram os olhos viu abram os olhos porque a internet tá transformando vocês em monstros tá transformando vocês em covardes e eu digo pra vocês cara na vida não tem lugar pra covarde vocês vão pagar essa conta depois e vai ser muito mais pesado do que as contas que eu não tô podendo pagar agora vai ser contas pesadíssimas e não vai ser com dinheiro que vocês vão resolver então é isso aí cara já tem quase uma hora esse negócio aí mas valeu pra deixar as pessoas saberem como eu tô me sentindo deixar as pessoas saberem como tá a minha situação volto a dizer se vocês puderem me ajudar me ajudem mas se não puderem me ajudar não me ajudem não fiquem mal por não poderem me ajudar eu sei que tá difícil eu sei muito bem que tá difícil eu não sei como é que vai ser os próximos dias aí as próximas semanas do canal tá não sei até quanto até quando eu vou ter internet ou energia elétrica ou apartamento pra morar então se eu sumir de repente é porque alguma dessas coisas aí deu ruim e eu não pude mais gravar nada certo nem avisar nada nem falar mais nada a minha intenção é continuar cara mesmo que eu consiga um emprego é continuar com menos vídeos mas continuar porque é uma coisa que eu gosto de fazer é gravar vídeo mas fica impossível quando eu não tenho os meios quando eu não tenho as ferramentas quando eu não tenho um lugar pra gravar o vídeo quando eu não tenho energia elétrica pra gravar o vídeo quando eu não tenho internet pra mandar o vídeo é impossível ou quando eu não tenho até mesmo comida pra comer e sobreviver pra eu estar vivo pra gravar o vídeo eu vou continuar aqui na minha busca por emprego e rezar por o milagre de Deus porque só ele pode me salvar agora certo galera então tá aí já tem uma hora esse negócio ninguém vai ouvir isso não é vídeo de plantas para os homens não é shorts então já viu né eu vou ter que renderizar isso aí tudo ainda vai levar um tempão e eu vou ter que me ocupar nisso aí mas valeu pra que você saiba como é que tá a situação e entendam caso aconteça o pior certo então é isso aí galera eu gravo assim que possível mesmo que seja sem voz alguma coisa quando der eu faço ok eu não vou ganhar quase nada no youtube esse mês mas não tem o que eu posso fazer tá então é isso aí por enquanto até mais o que eu faço é isso aí é isso aí eu vou ter que ver